Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Então, eu resolvi fazer um passeio com meu esposo, uma cidade linda, maravilhosa, aqui no Rio de Janeiro, chamada Miguel Pereira. Então, eu quero que vocês vão junto comigo, vou levar vocês junto comigo, tá bom? Então, antes de começar esse vídeo também, vou pedir a vocês, para quem não é inscrito no meu canal, se inscrever no meu canal, tocar no sininho da notificação ou deixar o seu joinha, isso é muito importante para o trabalhinho da gente. Então, até daqui a pouco e vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Estamos aqui, gente, numa cachoeira chamada Santa Branca. Não é aquela lá de Jaceruba, não, Santa Branca. Estrada de Miguel Pereira. Deu uma paradinha aqui para mostrar essa beleza da natureza para vocês. Vamos aqui, tá eu? Aqui, meus coisos. Vou virar aqui para vocês verem. Vê ele aí, ele vai falar com vocês. Olá, pessoal. Olá. Olha só que maravilha essa cachoeira aqui. Muito linda, né? Maravilha que Deus fez para a gente, né? É Santa Branca, né, João? Isso. Cachoeira de Santa Branca. Aqui no acesso, aqui, da estrada de Miguel Pereira. Para onde a gente vai daqui a pouco. É, a gente vai daqui a pouco para lá e vai mostrar a vocês. Essa beleza aí, ó. A natureza que Deus criou, né? Uma maravilha. Olha lá o João se arriscando nas pedras lá. Eu que não vou para lá. Tenho medo de levar um tombão. Olha. Cuidado, hein, João. Ó, vai cair aí, hein. Ó, tchauzinho, João. João, ó, tchauzinho. Olá, pessoal. Entrada de Miguel Pereira. Aqui é o pórtico de entrada. É o pórtico Abram Medina. Muito lindo, né? Cartão postal aqui de Miguel Pereira. Né? Isso aí vocês vão ver lá no nosso vídeo lá. Tá bom? Beleza? E aí, pessoal. Estamos aqui. Chegamos aqui na cidade de Miguel Pereira. Muito linda essa cidade. Esse lago aqui é o Lago Javari. De Miguel Pereira. Aqui é meu esposo. Tá lá na frente, ó. Caminhando. Essa floresta linda. Muito linda. Aqui é um ponto turismo. É muito visitada aqui essa cidade. Né? O povo vem aqui pescar. É muito linda mesmo. O tempero aqui tá... Eu pensei que tava gravando e não tava, né? Agora tá gravando. Gente, se vocês virem aqui pro Rio de Janeiro, procure a dona... Elisa. Dona Elisa aqui em Miguel Pereira. Pessoal, estamos aqui na praça, né? De Miguel Pereira. Uma das praças maravilhosas aqui, ó. Chafariz. Eu amo Miguel Pereira. Lá na frente, escrito lá. Tá vendo? Uma praça... Uma praça muito bonita aqui. Né? Aqui no centro de Miguel Pereira. Podem fazer uma visita aqui, pessoal. Que é maravilhoso. Muito fresquinho. Que vocês não sentem calor. Que nem eu comentei, né? No início do vídeo. Que é uma serra. Ali tem uma... É serra. Ali tem uma igreja católica. E esse lindo chafaria. Aqui tá o meu esposo ali, ó. O João. Que não poderia faltar. Direto do centro de Miguel Pereira. Esse lugar lindo, maravilhoso. Pode se aproximar, João. Porque... Fala aí com o pessoal. Estamos aqui direto aí do centro de Miguel Pereira. Esse lugar lindo, maravilhoso. Que vocês estão vendo aqui. Rio de Janeiro. Né? Tudo isso aqui, ó. Maravilhoso esse local. Esse lugar. Esse lugar. Gente, aqui finaliza o... O nosso vídeo, né? E espero que vocês gostem. Né? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Deixa aí bastante joinha. Curtem aí bastante. Tá bom? Esse aí foi o nosso passeio. De hoje, sábado. Eu não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo. Mas nem sei que horas. Mas... Terça-feira ele tá saindo aí. Nove horas da manhã. Um grande abraço. Aliás, meus vídeos... Todos os meus trabalhos é às terça-feiras. Nove horas da manhã, tá? Novinho Folha pra vocês verem. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.